Quem está procurando uma TV 4K barata, mas não tão básica assim, pode se deparar hoje com dois modelos no mercado. A T8000 da Samsung e a UN80 da LG. As duas encontram-se numa mesma faixa de preço, e no primeiro momento até aparentam ter características bem parecidas. Mas não é bem isso que a gente encontra quando olhamos por baixo dos panos. Então, qual das duas é a melhor pra você? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. E se você se interessar por alguma delas, dá uma olhada nos links que eu vou deixar lá na descrição. Confere também o nosso comparador escolha segura, um plugin para Chrome e Firefox, que encontra os menores preços, testa cupom de desconto automaticamente, e ainda te permite criar alertas para nunca perder uma promoção. E bora para o comparativo de TV. Essas duas TVs, a T8000 e a UN80, ocupam basicamente o mesmo lugar dentro do lineup de cada marca. Ambas estão disponíveis a partir das 50 polegadas, e nesse tamanho costumam ter um preço bem parecido com as anteriores. A T7000 e a UN73, e como elas são um pouco melhores também, quase sempre vale mais a pena ir com elas do que com as anteriores. Só que olha, as semelhanças acabam por aí. Aliás, pela frente não tem muito o que ser diferente. Nenhuma inventou moda, então são só as bordas pretas de grossura razoável dentro do esperado para o preço, e com os pezinhos em paralelo, mas a Samsung optou por deixar a TV a mais fina possível para a categoria, o que não é tanto, mas fica diferente da LG, que tem um corpo com uma traseira bem volumosa, que para ser sincero eu achei meio estranho, mas não é nada que vai te atrapalhar na hora de montar ela por aí. Em questão de portas, a LG tem quatro entradas HDMI e a Samsung três, ambas de versão 2.0. Além, é claro, de duas entradas USB, também 2.0, e do componente, antena, internet e tudo mais. Em toda essa parte de construção e área externa, nenhuma leva vantagem, mas pode ser que você prefira uma ou outra, dependendo do que você achar mais bonito ou da estante aí na sua casa. Só que quando a gente compara duas TVs, é a qualidade da imagem que realmente pesa. E já digo que essas duas aqui tomam rumos bem diferentes. Para começar, existe uma diferença técnica entre elas, referente ao alinhamento dos LEDs, que não é por si só um ponto ruim, porém as deixa bem separadas. A Samsung, assim como a maioria das marcas de TV, opta pelo painel VA em seus televisores, que fica à frente em contraste e em cores, mas em teoria perde em ângulo de visão. Já a LG não é tão consistente na escolha, e dependendo do tamanho, opta pelo painel LCD VA ou IPS, que inverte essa lógica e traz bons ângulos de visão, porém com cores e contrastes pior. Só que aí mora o primeiro grande problema. A UN-80 fica para trás nesse quesito, mesmo também sendo VA. Pelas nossas medidas, a T-8000 alcançou quase o dobro do contraste, e ocupa 75% do espaço de cores DC e P3, que é o padrão de cinema e o que interessa para filmes, contra apenas 68% na UN-80. Ela deixa a desejar justamente nos verdes e nos amarelos, cores presentes na natureza e na pele das pessoas, dois elementos que estão presentes em bem, praticamente tudo que você assistir. Isso significa que a T-8000 deixa os rostos mais corados e mais vivos, dentro de um ambiente que no geral fica mais bonito, enquanto que a UN parece que deixa quase tudo esbranquiçado, longe do ideal. Quem for um pouco mais exigente com as cores, pode notar que a Samsung exagera um pouco na saturação, meio que errando para cima, só que a LG fica realmente muito abaixo do alvo. E o pior é que esse problema parece ser particular dessa versão aqui. Na análise dela própria, eu comento um pouco mais disso, mas a UM7300, que eu tenho lá em casa, consegue ter uma imagem mais agradável que a UN-80. Resumindo, a imagem da Samsung é mais bonita. Ponto. Só que saindo da tela, em som, é a LG que fica à frente. Os dois modelos possuem dois canais de 10 watts cada, só que na LG a música fica mais encorpada, com uma batida mais forte e um teco mais alto. Se o som melhor compensa a imagem, vai um pouco do que você gosta. Eu, pessoalmente, escuto bastante música pela TV, mas mesmo assim me incomodaria com a qualidade dessa tela. Mas pode ser que você ache ok e prefira o som melhor. Então fica aí com um trechinho de uma música com direitos abertos para ver o que você acha. Indo além de questões de qualidade, tem um ponto igualmente importante, porém às vezes pouco discutido, que é as diferenças do sistema de cada um. Os dois são igualmente fluidos, porém o Tizen da Samsung tem um look mais modernoso e clean, e com um menu rápido que já resolve a vida. Mas fora isso, algumas opções ficam meio escondidas, exigindo mais cliques pelo menu. Na LG, o sistema é WebOS, com uma cara mais normal, porém igualmente prático. Tem menos opções ali rápidas, mas vem com uma variedade maior de modos de cor e de som, para você deixar a imagem do jeito que você gosta. O controle de cada uma segue uma filosofia diferente. A Samsung economiza em botão para ter um visual mais limpo, enquanto que a LG tem o tradicional com os vários números, que é bom para usar de atalho para os aplicativos. Falando neles, a disponibilidade de cada um é quase igual. Ambos possuem os antigos, como o Netflix e o Prime, e as novidades, como o Apple TV e o Disney+. A única exceção é a Twitch, que eu particularmente gosto de usar, mas dificilmente seria um motivo para eu optar por uma outra TV. Até porque o aplicativo em si ainda está dando os primeiros passos e é bem ruinzinho. No geral, a gente que mexe com muitas TVs, acaba ficando com o sistema preferido. Mas para quem ainda não tem uma TV 4K, ou ainda está pensando em trocar de marca, é bem fácil se adaptar com as duas. E ambas te proporcionam uma verdadeira experiência de Smart TV moderno. Para finalizar o comparativo, em conectividade também rola empate. As duas tem o Wi-Fi de 5 GHz e o Bluetooth, algo que eu tenho usado cada vez mais junto do meu fone de ouvido, principalmente na madrugada. As duas tem o assistente de voz do Google e o Alexa, mas a Samsung ainda tem a Bixby, que não é um baita diferencial, mas tudo vai depender de como ela chega e como ela vai se desenvolvendo com o tempo. Eu duvido que vai ser muito melhor do que os concorrentes, mas espero estar errado. Concluindo, acho que você já imagina o que eu vou recomendar. Infelizmente para a LG, a imagem da UN80 está muito abaixo do esperado, mesmo para um painel IPS. Então a Samsung é a campeã para quem coloca essa característica acima das outras. Há certa esperança para a LG, caso você esporte muito mais com o som do que com o vídeo, ou goste muito do webOS. Mas aí eu recomendaria ficar com a UN73, ou partir logo para as mais desenvolvidas, como a NanoCell e a Fins, que é onde a LG realmente começa a brilhar. Se gostou de alguma delas, leia-se dos links lá na descrição, e deixe um comentário me dizendo o que você acha dessas TVs. Deixe também o like se gostou do vídeo, que nos ajuda bastante, e se inscreve porque temos vídeos de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Por hoje é só pessoal, até a próxima!